Tira o espelho aí Oh maravilha E esses saquinhos aí Nós achamos vazio ali Nossa tem bastante Tinha 44 Ficou mais nada não né Não Mostra aí Mas nós vamos olhar Tem que tirar mesmo Ao contrário Tá apertando Aí Aqui cara Aqui Pega uma faca de pano vai O Steve tá Pegou uma faca E aquela chave que tava com ela Quem também Aí no banheiro não tem uma chave que ela tava usando Parece que tá vazio não tá Ó Aqui tá vazio Até vazio o cara guardava O cara não Vela né E aí Não vai rasgar É o parafuso né Acho que vai arrancar Mas eu não vou rasgar tudo Olha aí, o que tem? Tem? Tem o quarto, né? A dois, pacote.